ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Barracos são derrubados e área verde desocupada na zona norte da capital. Condições e modelo de viaturas podem comprometer trabalho da polícia nas ruas. Pissoleiro ligado à facção criminosa do Estado acaba preso. Prazo para entrega de documentação do Fies termina no domingo. 500 quilos de maconha são apreendidos em Santo Antônio do Içá, na região que faz fronteira com Peru e Colômbia. E ainda indígenas da capital são vacinados contra o sarampo. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, boa noite. Que a onda de criminalidade em Manaus está crescente não é novidade. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o problema não envolve só a falta de policiais. Pra se ter uma ideia, os bandidos têm veículos mais potentes que as atuais viaturas usadas no patrulhamento ostensivo. E olha, esse é só um dos problemas. Este mês, duas viaturas da PM pegaram fogo em pleno patrulhamento. Por sorte, nenhum policial se feriu. Mas situações como essa expõem um dos problemas diários que os PMs enfrentam no policiamento ostensivo. A polícia militar não divulgou oficialmente o que causou o incêndio nas duas viaturas. Mas, segundo policiais que dirigem esses veículos, quase que diariamente eles apresentam problemas na caixa de fusível, no sistema elétrico, muito provavelmente uma sobrecarga devido à quantidade de equipamentos embarcados. Tendo em vista os últimos acontecimentos das duas viaturas que pegaram fogo, a tropa entende que existe um perigo nesse momento. Porque se uma viatura é nova e de repente ela pega fogo, uma viatura estacionada pega fogo, é algo muito preocupante. Além do problema das panes, as novas viaturas têm motorização muito fraca. O modelo adotado pela Secretaria de Segurança tem apenas 1.600 cilindradas para um carro que vazio pesa mais de uma tonelada, segundo dados do fabricante. O antigo modelo tinha 3.200 cilindradas e tração 4x4. Normalmente, durante uma perseguição policial, os bandidos acabam em vantagem, segundo esse policial motorista, que pediu para não ser identificado. Nós sentimos muito na hora da arrancada, na hora do disparo, para tentar alcançar um veículo e fazer abordagem. Isso dificulta o trabalho do policial? Dificulta porque muitas vezes a viatura não responde e acaba, devido à quantidade de equipamentos também que são ligados na viatura, acaba tirando um pouco da potência do veículo. As únicas viaturas com um pouco mais de potência são as das unidades especializadas, como ROCAM e Força Tática. Mas as usadas no dia a dia nos bairros, perdem até para um carro popular. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que vai entregar 68 novas viaturas amanhã e que as atuais atendem às necessidades do policiamento nas ruas, segundo a SSP, e que até o momento nenhum policial reclamou. A Secretaria nega que as viaturas perdem para os carros dos criminosos e diz ainda que a Polícia do Amazonas continua ganhando da criminalidade. Vários barracos foram derrubados hoje em uma área verde na Zona Norte de Manaus durante uma reintegração de posse. No local, além de moradias, já tinham sido construídos comércios. A Polícia Militar esteve no local com grupamentos especializados. Os barracos foram retirados no início da manhã desta terça-feira. Alguns ocupantes até construíram pequenos comércios no local. Aqui, por exemplo, funcionava um lanche, que também foi retirado junto com outros 18 estabelecimentos comerciais, improvisados nesse trecho da Avenida Torquato Tapajós. Segundo a Polícia, a maioria dos comércios foram montados aqui nessa área de preservação permanente na Torquato Tapajós. Os proprietários já haviam sido notificados, só que estavam relutantes em sair do lugar. Já foi avisado há mais de um ano que as pessoas ficam no local achando que não vai ter reintegração. E hoje foi cumprido com todo o efetivo e todo o aparato do sistema de segurança pública. Seu Nicolau vendia frutas nesta banca. Foi notificado e teve que retirar a mercadoria às pressas. O senhor foi pego de surpresa, avisaram, senhor, sobre a reintegração? Avisaram, deram três dias de prazo, senhor. Foi pego de surpresa? Nem surpresa. Como vai ser a partir de agora? Vai ser da agora que nós vamos para casa. O que eles estão ajudando é que estão ajudando a levar. O pedido de reintegração de posse partiu da Secretaria de Estado de Infraestrutura, a CEINFRA. A área desapropriada será uma extensão do Complexo Viário, que vai ligar as avenidas arquitetos José Henriques à estrada do Tarumã. Quanto aos donos das barracas... Tentar erguer de novo no outro canto. Não no terreno alheio, né? No próximo bloco, as orientações para estudantes do FIES e do ProUni que precisam entregar a documentação. E ainda nesta edição, as doses da vacina contra o sarampo chegam aos indígenas que vivem aqui na capital. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto